Talvez eu não queira crescer, mãe. Eu quero que as coisas continuem como são. Não dá pra parar o tempo, Eddie. Gostando ou não. Te peguei! Você tava voando! Eu acho que isso é um inseto. Não parece um inseto. Ela é uma fada. Você é o... Peter Pan? Esperavam outra pessoa? Eu tô voando! Ali é... A Terra do Nunca! É que nem você sempre sonhou? É impossível sonhar isso aqui! Que lugar é esse? Não tem regras. Não tem escola. Não tem hora de dormir. E o melhor de tudo... Ninguém lá cresce. Você é uma Wendy? É a Tigrinha. Peter! Peter! Capitão! O Peter... não tem uma montanha! Nunca... não tem o nome dele. digam... o nome dele. Não encosta no meu irmão! Sentiu saudade? Como nos velhos tempos. Todos os seus tempos são velhos, Capitão. Todo mundo se segura! Ouviu isso? Aquele crocodilo é grande. Eu acho mesmo que crescer pode ser a maior aventura de todas.